Música Meu pai querido, não sei nem por onde começar, mas confesso que a emoção toda conta, toma conta do meu coração. Não venho sozinho e os amigos espirituais me ajudam nesta tarefa. Pedi muito para poder vir aqui e os amigos espirituais me disseram que a tarefa era nobre. Neste particular, os nossos amigos Petite e o Dr. Ivan me ajudam a escrever. Estamos aqui do lado da Juliana Dias e do Marcinho, juntamente com a Érica. É muita emoção, meu pai querido, mas eu fiz um grande esforço para chegar aqui. No entanto, não estou longe daqui não. Estamos juntos numa colônia que fica sobre a região Bragantina. E tenho encontrado muitos amigos por lá, como a Dona Benedita, o Cambrec, o Kardec e uma multidão de gente de Nossa São José. Aquele 19 de setembro já estava marcado, meu pai amigo. Estava como que escrito. Tão logo fechei os olhos para este mundo material, diversos benfeitores já me acolheram deste lado, como o Dr. Dávila e o benfeitor Francisco de Oliveira Lima, que foi um benfeitor querido em nossa cidade também. Aliás, o que não falta por aqui são os benfeitores amigos para nos ajudar. Conheci uns amigos espirituais de Leme, que também trabalham com o grupo deste serviço fraterno. Escrevi aos irmãos maiores pedindo para, no futuro, eu de alguma forma colaborar nos trabalhos de nossas casas queridas. E eles me disseram que, quando eu estiver pronto, vai aparecer ocasião. Deixo assim, a minha gratidão a todos pela ajuda. Dri, minha terna e querida alma, a saudade é nada para aqueles que se amam de verdade. Nosso lar será sempre o nosso coração unido. Segue sempre em frente, porque do lado de cá, sempre apoiarei as suas decisões. Deus une as pessoas e não é por acaso. Conheci por aqui, conheci por amigos um bando de gente bacana do lado dos Fernandes. Eles também trabalham pela sua felicidade. Quero que você saiba ainda que o amor não tem fronteiras. Estou por aqui, mas sinto muitas, muitas coisas daí. Sinto saudades daquele rango que a gente nunca esquece nas horas da refeição e até um rock and roll. Às vezes bate no coração da gente, embora a vibração por aqui seja outra. Com a proximidade do dia das mães, não poderia deixar de trazer rosas para a melhor mãe do mundo, que ao lado do melhor pai do mundo, sempre me ensinaram o caminho da retidão e da paz. É desta forma que eu, de coração em luz, quero registrar a minha presença neste programa tão legal. Deixo um abraço aos meus queridos, Ricardo, Felipe, Fernanda, etc, etc, etc. Não quero cometer injustiça, mas deixo também abraços aos amigos do AA e NA. E a galera do bem, que sempre faz o melhor para todos. O nosso Aloysio nos pede para encerrar e o doutor Ivan aproveita para deixar o seu abraço. Pai, estamos juntos. Meu velho, tudo o que você me disse é verdade e mais um pouco. Falei? Abraços e mais abraços. Beijos a todos e a minha querida Tri. do amigo de todos, Dodô Rodolfo Barbosa. Sua voz está nos ventos, no murmúrio da floresta, na chuva que cai serena, e na natureza em festa. Seu olhar está presente.